21 de agosto, título Pululito vs Pirulito. Em uma palestra, de repente a atenção do público foi interrompida por uma discussão no meio do auditório. Uma dupla de apenas três anos de idade debatia a respeito de um tema essencial na vida de uma criança, doces. Pululito, disse Arthur. Pilulito, retrucou Duda. Não, pululito, afirmou Arthur. Não é, é pilulito, rebateu Duda silabicamente. Não, pululito. E Arthur já ameaça chorar. Quando a discussão se acalora, tudo é resolvido com um Parem com isto já, da mamãe Yara. Pilulitos na boca, os dois filósofos se aquietam. Crianças discutirem sobre o nome do doce é cômico e até compreensível. Mas fato é que nós, adultos, também discutimos por motivos incompreensíveis e até inexistentes. E isso não é engraçado. Ficamos dispostos a qualquer coisa em favor de ideias próprias e verdades imprecisas. Com um pouco de atenção, você verá que muitas de nossas discussões acontecem por coisas banais que valorizamos ao extremo, sem nos importar com o coração do outro. Elas podem ocorrer na família, com amigos ou no trabalho. O agravante para nós, que já nos dizemos adultos, é que nem sempre conseguimos ouvir o divino alerta. Parem com isto já. Por isso, amizades se vão, casamentos são desfeitos, ambientes de trabalho se tornam lugares de impossível convivência. A leitura bíblica de hoje demonstra bem como nem mesmo os seguidores de Jesus escapam deste perigo, mostrando nesta hora que não aprenderam nada com a mansidão do seu mestre e maior exemplo. Bom seria se compreendêssemos o lado do outro, em vez de entrar em discussão com ele. Ou se aprendêssemos a tratar as questões com maturidade, mesmo não havendo consenso. Não sei o quanto você tem brigado por ninharias, mas eu espero que, antes de romper com alguém, você consiga ouvir a tempo. Pare com isso já. Que pululito está me prendendo em conflito que pode ser resolvido de outra forma? Se você deseja adquirir o presente diário, que pode ser resolvido de outra forma? Que pululito está me prendendo em conflito que pode ser resolvido de outra forma? Que pululito está me prendendo em conflito que pode ser resolvido de outra forma?